Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprova por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área? Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer para vocês um top 3 de jogos de FPS bem leves para PC fraco, galera que está buscando joguinhos para poder se divertir, de campanha, muito bacana mesmo, que vale a pena conferir essa lista para vocês aí, beleza? Aqui é para deixar o like, para ficar a inscrição, sininho ativado e vamos direto para o que interessa, né? Bom galera, primeiro joguinho dessa lista, talvez é um jogo que vocês não conheçam, né? Que é um jogo antigo, porém tem uma campanha fantástica, tem uma jogabilidade bem dinâmica e é isso aí, basicamente é isso aí, né? Como a galera que é fã de jogo de FPS, tem um jogo com uma campanha fantástica, chamada Hard Reset Redux, essa versão Redux, né? Para a galera que tiver a PC bem mais fraquil mesmo, Intel Paint ou tal, vai conseguir rodar esse jogo aqui com 2, 4 GB de RAM, né? Apesar de estar usando um pouquinho mais de 2 GB ali, mas a regra é para você rodar liso, liso, você põe 4 GB de RAM, dá para dar tranquilo. A configuração gráfica que eu estou rodando aí no teste, está em 720p, com a qualidade aí no médio aí mais ou menos, né? Esse teste foi um teste que eu fiz faz um tempo no canal, estou resgatando alguns jogos antigos que são bons, né? Porque vocês andam reclamando muito que os jogos atuais que realmente estão muito pesados para rodar em PC fraco, né? E a galera já está saturada dos jogos atual já, né? Já que não tem muita lista aí. Então a gente está resgatando alguns jogos que a galera que é inscrita nova não conhece, né? Tem muitos testes de jogos FPS no canal, tem bastante coisa bacana. Então é muito legal vocês estarem acompanhando essa lista aí, né? E esse jogo não poderia ficar de fora, cara. É um jogo que eu zerei e posso falar para vocês que é muito legal, muito divertido. A destruição do cenário, como vocês podem ver. É, tipo assim, é bem legal, velho. Tipo assim, para você equipar as armas, para você estar melhorando com a melhoria de armas, os robôs que você destrói. Cara, é muito legal, velho. O Rádio Reset Redux é um jogo que foi pouco comentado na época dele, né? Mas é um jogo que poucos que jogou gostou bastante. Pode ver que na Steam tem uma avaliação muito positiva, né? Então fica para vocês aí o primeiro jogo dessa lista, né? Que é o Rádio Reset Redux, beleza? Beleza? Eu vou deixar o link na Steam para vocês, os jogos sequenciados. Se você quiser comprar ou baixar a versão pica-pau. Vai estar na descrição do vídeo sequenciadinho para vocês, beleza? Então vamos lá para o nosso próximo jogo dessa lista aí. Vai abrir outra parte aqui. Bom, galera, de um tempo para cá eu tinha comentado com os amigos meus aí, né? Sobre jogos antigos que são bons para PC fraco, né? Então eu vim trazer para vocês aí o Fear 3, galera, que tem uma campanha fantástica. Apesar de ser um jogo assim, de terror, né? Vamos dizer entre aspas, de terror. Mas não é... dá para jogar tranquilo, leva alguns sustinhos ou está ali. Mas o que é mais divertido nesse jogo aqui é a jogabilidade, o desenrolar da história, que é muito legal mesmo. O Fear 3 é um jogo de FPS também muito bacana, com uma campanha sensacional, com os gráficos muito bem otimizados. Rodando em 720p, qualidade até no médio, né? Rodando um pouquinho mais de 2GB de RAM, né? Porque na época eu tinha 4GB, né? Então vocês podem ver ali que no MSC Futebol, né? Então o GD4 480, que rodava com 2GB. Você consegue rodar esses dois jogos que eu citei para vocês. Mas o recomendado é 4, já que eu estou testando com 4, né? Então eu não cheguei a testar com 2, mas acredito que até com 2GB o jogo roda sim. Queria muito saber, a galera que acompanha o canal tem jogo de 2GB de RAM. Comente aí se o jogo rodou no seu PC ou não. Seria de grande ajuda aí o comentário de vocês. Como vocês podem ver, o Fear 3 tem uma campanha muito boa. O gráfico também era muito bonito para aquela época. Ainda continua muito bonito. Não só o Fear 3, mas o Fear 1 e o 2. Você pode estar jogando a campanha dos 3. Fica como recomendação para vocês estarem jogando aí, né? Vocês gostam muito que eu traga indicação de jogos. Então eu não poderia deixar de lado o Fear 3. Cara, uma coisa que eu queria que vocês comentassem aí, galera. Que se vocês... Vocês queriam mais que eu trouxesse essas listas de jogos para vocês, né? Eu tenho uma lista muito boa com muitos jogos para trazer como dica para vocês. Se vocês gostarem, deixem um comentário aí também saber, né? E eu trago mais algumas listas para vocês de jogos aí que rodam em PCs mais modestos. Tem uns gráficos bons, otimizados. Essas coisas vocês buscam bastante. Lembrando de novo que esse vídeo também tem teste no canal. Caso vocês tiverem alguma dúvida como é que roda, etc, etc. Vocês podem estar olhando lá. Tem bastante informações para vocês aí, beleza? Então, o Fear 3 fica como indicação para vocês. Não só o Fear 3, mas o 1 e o 2 também. Que roda muito bem os em PCs mais fracos. O 1 e o 2 é mais leve ainda que o 3, entendeu? E o 2 também foi muito mais elogiado, né? Devido a campanha dele ser muito mais detalhada, né? Um jogo mais comprido. Então, fica aí como recomendação para vocês aí, beleza? Então, vamos para o nosso próximo jogo dessa lista. Os caras tiram muito bem, cara. Os grudas aí, pô, pô. Bom, galera, o próximo jogo dessa lista é o Call of Duty 2, galera. Que é um jogo que simula a Guerra Mundial mesmo. E muitos de vocês estavam comentando que não consegui rodar um Elisted lá. O jogo que eu cheguei a fazer esses dias para trás no canal, né? Um Elisted. E que ele é realmente... Ele é um jogo bem otimizado pelo gráfico dele, né? Não é um jogo pesado. Porém, muita gente não conseguiu rodar, né? Ah, galera, estava dando erro o DirectX, etc. Então, está aqui a recomendação perfeita para vocês com um jogo parecido com aquele jogo lá, que é muito bom também. O Call of Duty 2 é um jogo também que tem DirectX 9, ou seja, Intel's HD 2000. Intel HD aí, Intel Paint, Intel Atom. Essas galera que tem um PC bem mais humilde, 2 GB de RAM, vai conseguir também rodar esse jogo. Apesar de estar testando com 4, mas acredito que com 2 também roda. Mas fica aí com uma recomendação como 4 GB de RAM. Galera, o jogo tem uma campanha sensacional. A história do jogo é incrível. A jogabilidade é muito bacana. Todos os códigos antigos são bons. Não só com o Call of Duty 2, né? Mas o 3, o 4, o Modern Affair 1, 2, o 3. As versões normais. Sim, são aquelas versões remasterizadas lá que ficaram muito bugadas demais, muito pesadas. Mas o Modern Affair 1 também é um jogo fantástico. Uma campanha muito foda. Então, fico com recomendações para vocês aí desse jogão, cara. Esse jogo foi muito bem aclamado com o Call of Duty 2. Tem uma campanha muito boa, né? Essa versão que eu baixei foi uma versão pica-pau. Não lembro que site que eu baixei faz um tempo já, né? Que tem essa gravação aí. Além desse teste, tem um outro teste que eu fiz, mas gravei com Mirile Action, né? Só que aí eu resolvi trazer com monitoramento na tela para vocês ali como está monitorando. Intel HD 44.0, AV RAM ali que nada mais a memória compartilhada com a memória RAM. O FPS, o i3, 4, 1, 3, 0, né? E ali ele é 2 barra 4, né? Mas ali os jogos entendem como 4 núcleos, né? Então fica aí como indicação para vocês também esse jogão que é o Call of Duty 2, né? Não só ele, mas outros jogos da franquia também que são muito bacanas. Lembrando que todos esses testes que eu citei, nesse top 3 para vocês, tem teste no canal detalhando informações gráficas, detalhando todos os mínimos detalhes. Vocês podem estar encontrando de acordo, só se digitar lá no meu canal lá e tal, que vocês vão achar bastante Call of Duty 2, gameplay, Intel HD gráfico. Pode procurar que vocês vão achar bastante coisa bacana lá, beleza? Tem uma playlist da Intel HD que é uma das primeiras playlists no início do meu canal que vocês vão encontrar toda essa lista de jogos aí que eu comentei aqui com vocês, beleza? Galera, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa lista. Eu separei com muito carinho para vocês, são 3 jogos que eu gostei de zerar. Eu estou comentando porque eu realmente zerei esses jogos, são jogos que é muito bom mesmo, né? Marcou uma geração aí. E que você aí que está assistindo meus testes e não está conseguindo rodar os jogos que eu estou trazendo o teste, então está aí essa lista para você, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de novo. Novamente, se gostou, eu quero deixar seu like. Se não gostou, deixe aí o seu dislike, mas me dê uma chance de tentar conquistar você no próximo vídeo. Deixe um comentário para ajudar o Cadu a estar melhorando o conteúdo aí, beleza? Só para poder aplicar a solução para não bugar aqui, viu? E assim que aplicar, depois eu mostro para vocês tudo que está funcionando direitinho, beleza? Bom, galera, voltei aqui o seguinte, vou mostrar as configurações que eu deixei agora. Eu mudei algumas coisas aqui, coloquei o DirectX em X2, o Anti-Alize em X2, né? Está no DirectX 9. Algumas coisas eu desliguei, o mapa eu desliguei e deixei assim e a textura está no extra, viu? Como é que estava antes, estava tudo no talo. Agora vamos ver assim como é que vai ficar aí, beleza? Bom, galera, agora ficou muito bom mesmo, galera. Ficou acima dos 60 frames aí, né? 720p. E assim, acho que é recomendável para vocês jogarem jogos de FPS aí, entendeu? E isso é gravar. Lembrando que sem gravar fica... É... Fica a quantidade de frames um pouco mais alta, né? Gravando, né? Vamos acertar a banda para consumir um pouquinho. Vamos lá. Galera, o jogo é muito bom. Acho que vou até estar fazendo uma live desse jogo aqui no canal, viu? Olha, os inimigos são muito espertos, viu? Já a mira dá um tiro, não sei certo, bem certeiro mesmo, galera. E olha que não está no Hard Hard, viu? Está bem de boa mesmo, viu? Só para trazer o teste para vocês aí. Traz ele aqui em cima. Morre! Morreste! Ó, tem um cara aqui. Vai, aparece aí, filha da mãe. Aparece! Morreste! Lazarento! Bom, galera, é um jogo muito recomendado, viu, galera? Eu tive um certo problema para gravar com o MSF T-Band esse jogo. Para aplicar as configurações aí, né? Eu tive que fechar o MSF aí, aplicar, depois abrir ele para começar a gravar. É meio complicadinho. Fica a dica aí, para quem quiser gravar ou monitorar pelo MSF T-Band, tem que desativar ele. Para ligar, né? Precisa que destruir, Cris. Ah, destrói sim, cara, ó. Não é que destrói, mano? Cadê esses caras, mano? Aparece aí, mano. Ó, tem um cara ali, mano. Os caras são espertos, hein, galera? Já foram para lá e para cá, ó. Os caras são espertos, mano. Os caras são espertos, mano. Já era. Redshot, malandro. Redshot. É, já era. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de avaliar, comentar, hein? E se curtiu o trabalho aí, se inscreva no canal, beleza? Agradeço e valeu. Até mais. Até o próximo vídeo aí. E... Pô!